E aí, gurizada, Coelho aqui, sejam bem-vindos ao Among Us 3D, você vai falar Ah, Coelho, isso não é clickbait, né? Não é clickbait, olha aqui, meu brother Saiu um jogo, um mega jogo que tá de graça, na beta, ninguém tá jogando a parada E eu vi muito pouco canal no Brasil fazendo vídeo disso, mano, isso daqui o mundo precisa saber, bebê Tá de graça, é beta Lembra aquele jogo do vizinho, que você tem que invadir a casa do vizinho e ele tranca alguém lá dentro? Então, esse jogo ele virou multiplayer e o que acontece? Seis crianças entram na casa do vizinho, ninguém sabe quem é o vizinho, ele tá transvestido de criança Não sei se é assim que fala, transvestido, transfiguracionalmente ele é uma criança E aí ele tem que matar todas as crianças e as crianças tem a missão de abrir a porta secreta onde ele guarda quem? O pai da Bruna A gente tem que salvar o pai da... mentira, não o pai da Bruna, mas a gente tem que salvar alguém que tá preso lá E eu joguei com alguns amigos, todo mundo que tava na cara, amigo, ficou mega engraçado Eu espero que vocês se divirtam e assistem até o fim, que é uma mega mensagem no final que vai ajudar isso daqui a continuar E tem novidades sobre Among Us também, não é à toa não Nossa senhora, meu irmão Nossa Fala aí, galera, vamos lá resolver o carrossel, meu irmão Sequestraram a Maria Joaquina Pega a lanterna aí, meu irmão Tá roubando de você mesmo, velho Olha aqui, mano, o que é isso na minha mão? Um rádio, meu irmão, isso daqui é caro, JBL aí, meu irmão Aí, roubamos um rádio já, o que você tá procurando, Pachecão? O que você tá fazendo aí, meu irmão? Tô roubando a casa por cima Quem vem, meu cara? Quem vem, meu cara? Você me deu seu ferro na cara, isso Quem vai... Por que eu não posso falar? Ai, eu morri Eu morri Eu estou enxergando Meus olhos estão escuros Alguém me ajuda Solta essa arma, meu irmão Me ajuda Eu não tô vendo nada Ai, voltei, voltei Nossa O ônibus Esbigardinho, eu sumiu Ele ficou lá pra trás, eu acho que ele não pulou aqui Meu Deus É o seguinte, meu irmão Como o jogo funciona Um de nós vai ser infiltrado Vai ser o vizinho E tem que matar o outro Sem ninguém descobrir As crianças tem que abrir as portas do porão E liberar lá a mãe do Lorde Que tá passando fome Dá pronto Vou colocar quatro fechadinhos Mas tem duas pessoas que ganham É irmão gênio Despeita, rapá Boa sorte Parece que alguma coisa apita no cara Que o pedófito tá ali, galera Não, ela tá tomando canudinho E aí? E aí? Meu Deus do céu, meu irmão Mas procurem as chaves São seis chaves Eu tenho que pegar eles sozinhos, mano Meu Deus Ele se transformou aqui perto, hein, velho Escuta aí Caralho Nossa, ele sumiu, meu irmão Meu Deus Eu fiz merda Cadê, cadê, cadê Ele foi pra lá Ele andou na direção da escada Ele É ele, é ele Com o meu nick aí, ó Tá de estar, mano É ele mesmo aí, ó É, quem, quem, quem? Aqui, ó Ele na minha frente está aí, ó Ai, caralho Eu não sei bater Bate nele Chuta ele Eu não sei jogar ainda Calma Eu vou matar Todas É o coelho, mano É lógico que é, cara Não, não Você Morrerá Ele me pegou Valeu, amigos Olá Alguém me ajuda Sua morte será lenta Tá acabando me ajudar Sua morte Será lente Me salve Me salve Você morrerá Mareceu Pronto Matei um, matei um Ah, tá Colocar armadilha Deixar aqui Coloco uma armadilha Bebês Tô no andar de cima Fica aqui Fica aqui, garota Eu vou pegar Sai daqui Foda-se, garalho Vem cá Paz Uaaaa Ai, bebezinho Se morrerá Você morrerá Bonitinho Eu tô de criança, mano Eu não sei O que que vai acontecer Eles estão pra cá Ah, meu Deus do céu Ele tá aqui já Quebra essa porra Eu quebro Quebra, caralho Olá 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 Meu amor Muito obrigado Por me ajudar Morreu Ai, jogo bem disso Agora eu sou a criança Starzinho, meu bebê Você vai se machucar Me deixa em paz Você é maldito Star, eu só quero ser seu amigo Oi, Star Oi Calma, eu te ajudo Onde você tá indo, meu amorzinho? Calma, Star Você vai machucar o pé Você vai machucar o pé Menino Não pode Tadinho Mas eu venci, meu irmão E aí, meu irmão? Cara, é muito bom O cara é maldito O Lorde, eu tentei me sacrificar pra você Não, não, não Eu dei um jibre nele, velho Só ia ver se que ele sai lá Preso, fui lá e... O Lorde me ajudou a tirar a armadilha do meu pé Três chavinhas Sou eu de novo Ai, meu irmão Sou eu de novo, mano Bora, Tino Bora, Tino Ah, olha só Pacheco Não tô te ouvindo Oi, oi, sou eu Ah, oi, oi Ah, tá É que eu não tava te ouvindo Como é que tu fez pra abrir isso? É só clicar no relógio Aperta aí no relógio Olha pra trás Oi Maldito Maldito Faleceu Nossa, mano Que louco, velho Coloquei na pra cabeça a panela, mano Agora eles não vão achar que eu sou o bicho Ei, ei, ei Aperta a impressão minha Tem ninguém aqui, não Eles tão presos Olá, meus bebês Olá Não me pegou, não me ajudou Olá, meu lindo, meu anjo É o Pedro, Pedro, sai daqui Vem cá, meu lindinho Vem cá, meu bebê Vem cá, meu bebê Vem cá, vem cá Eu tenho uma TV, olha aqui Rapidão, olha aqui, é bonita, tá vendo? Tem desconto, olha aqui Pera aí Olha Opa, cita Não jogue em mim Que canal pega nessa TV aí? Ela pega Rede Globo, Record Põe Globo Rural aí, então Tem tomada? Ah, mas aí você quer me vender um negócio sem tomada, meu irmão? Você tá louco? Eu tive uma ideia Ali na geladeira deve ser tomada Puxa a geladeira e eu coloco a TV Deixa eu ver se dá Tem que eu puxar a geladeira ou não? Pera aí, deixa eu tirar as coisas da geladeira antes Porque senão Pera aí Isso é bullying, sabia? Realmente, isso é bullying Eu morri Eita, eita Agora eu não sou Ih, Pachecão, hein? Coi do Pachecão Ih, Pachecão Já sai de perto desse aí Ih Fazendo parceria Eu vou ter que ser silencioso Cadê a chave? Mano, dessa vez eu sou só guria, meu Se o Lorde gritar, eu já sei que é o Star, hein? Eu sou engenheiro Se você leva pra chave, para de falar Eu achei uma chave, eu achei uma chave É uma pista Ih, é o Lorde É o Lorde Abre essa porta Abri a primeira porta Meu Deus Tem alguém descendo aqui Tem alguém descendo Olá Tá, não tá aqui, não tá aqui Beleza, vamos sair Meu Deus, que horrível, cara Ele vai abrir Não Corre 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 Meu Deus Sai Se esconde Se esconde Meu Deus, meu Deus Ele tá aqui do lado Cadê vocês? Ah, que horrível Pega, pega Isso Vamos abrir Vamos abrir mais uma Mano Corre, corre Só falta mais uma Chave Abrir a segunda Mano Só falta uma Só falta uma Eu vou ir por trás agora Nossa 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 Senhora Tô escondido Ele passou ali Mano Meu Deus Ai Nossa Que porra é essa Mano Nossa Era ele Meu Deus Meu Deus Cara Vamos Eu peguei a última Chave Bora, 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 bora Eu abri Eu abri Eu abri E eu passei Eu ganhei, cara Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa, velho Que tensão Essa foi foda Essa foi foda, velho Meu coração, meu irmão Bom, grisado É o seguinte Eu chamei de Among Us 3D Esse jogo Porque realmente Eu acho que ele tá sendo Mal representado Aqui Falta mais gente Gravando grave Isso pra ele virar um monstro, cara Ele é muito divertido Como vocês viram O chat de voz, cara Ele acompanha a criança Então se a criança tá lá longe A voz vai sair baixinha Ficou muito legal E dia 8 Agora vai lançar coisa nova No Among Us Eu já tô predestinado A fazer umas coisas Já tô pensando Desde o dia 1º de agosto Mas eu queria comentar O que você quer ver Vai lançar coisa nova No Among Us Eu vou trazer aqui E muito obrigado Por chegar até aqui, mano Significa que você assistiu Muito tempo de um conteúdo Que talvez sua mãe Não goste de você Por fazer isso, tá? Mentira Ela gosta Eu tô tentando mudar, gente Calma Eu sei você retardar Não dá pra ser tão normal Mas, gurizada É sério Comenta aí O que vocês querem ver No Among Us Comenta aí Se vocês querem mais desse jogo Esse é um jogo Que eu acho que ele tem Muito pra entregar A gente tá dando pouco valor Pra ele Se ele receber uma atenção A galera vai criar Algumas coisas muito legal nele E bom, mano A única coisa que eu posso pedir É seu like Pra ajudar Pra galera ver isso daqui Ou que você mande o canal Pra alguém Não sei Se puder ajudar Mano, se inscreve aí também Deixa o like Tudo que você puder Vai BS Eu trazer jogos legais Pra você se divertir também E o primeiro link Na descrição Vai estar ele Pra você baixar Até o momento Vou trocar aqui A de tela Se liga Eu consigo abrir ele aqui Ele tá de graça Então clica aí Baixa ele Joga com os amigos Dois vídeos por dia Aqui no canal É muito legal Você tá me dando Tanta atenção Bebê Nem meus pais Me deram Que horrível É sério Deixa o gostei Deixo Não, mentira Valeu, mano Até o próximo vídeo E tchau Fui